Estamos aqui na Nau do Pedro Alves Cabral, o Réplica, visitando aqui o Memorial do Descobrimento. Vou fazer um pequeno filme sobre essa embarcação. Chega aqui, aqui estão os canhões. Os canhões, aqui na parte de cima desse é o porão. Aqui ficavam os soldados, os marinheiros, os marujos na parte do porão da caravela da esquadra de Pedro Alves Cabral. As três principais caravelas eram São Pedro, El Rey e Anunciata, no nome das principais caravelas. Aqui tem essas pedras para dar equilíbrio no barco. Ali os sacos usados como mantimentos. Todo mundo ficava aqui sem banheiro. O banheiro era lá na proa, lá em cima. Usado para, como sanitários, na verdade não existia, era uma coisa bem primitiva. Estamos saindo aqui do interior da Nau para mostrar como é por fora. Essa incrível réplica vinda na esquadra de Cabral. Eram 13 navios, 13 naus, na verdade eram 9, 13 eram menores, 13 eram 4 menores, 13 delas eram usados para mantimentos. Aqui a gente pode ver o tamanho dessa embarcação que veio na esquadra de Cabral que chegou aqui no Brasil em 1500. É isso aí.